Que não mereciam, nem poderiam frequentar estádios. Pessoas que são sinônimo de perigo em qualquer local, dada a barbárie irracional praticada nas arenas. Há menos de 40 dias para a Copa do Mundo de Futebol, a violência nos estádios brasileiros é outro fator que mancha o país perante todo o planeta. E hoje o NTVale também vai mostrar. Jovem do Distrito Federal busca pressionar autoridades por meio da internet e consegue apoio. Acidente em circo dos Estados Unidos fere nove pessoas, entre elas três brasileiros. Pesquisa revela que maior parte dos brasileiros gasta muito mais do que ganha. Violência aumenta na Ucrânia e o país fica à beira de uma guerra civil. Em uma cidade do Distrito Federal, um jovem desistiu de esperar por respostas do governo local. Foi assim que ele criou uma página na internet com o objetivo de publicar os problemas relatados pela comunidade. Em apenas 20 dias, ele recebeu mais de 300 denúncias. O objetivo é pressionar a administração da cidade. Rayan mora perto desta praça em São Sebastião, cidade a 26 quilômetros de Brasília. Ele conta que a obra está parada há mais de um ano. Apenas o piso de concreto foi colocado. O mato já cresce alto, onde deveriam estar os canteiros. Rayan tirou uma foto do local e mandou, pelo celular mesmo, para o site Problemas da Cite. A partir do momento que ele já criou esse site, ele já começou a melhorar bastante as coisas. Não começou a melhorar ainda, mas eu estou vendo que vai para frente. Aqui em nossa praça não tem luz. As crianças querem brincar à noite, nós não temos um parque. Eles ficaram de tirar o parquinho das crianças, falaram que iam colocar um kit de malhação, não colocaram. O Problemas da Cite mapeia as queixas dos moradores de São Sebastião, que tem 150 mil habitantes. Cada pontinho desses mostra um problema da cidade. Buracos nas ruas, parques abandonados, obras mal feitas. A ideia é permitir que qualquer morador possa acompanhar a situação e enviar novas denúncias. A maioria delas refere-se à falta de conservação dos espaços públicos, como acontece nesta praça, inaugurada há dois anos. O parquinho está com brinquedos quebrados e o mato está tão alto que quase esconde o campo de areia. Carlos decidiu criar a página depois que muitas reclamações começaram a aparecer no Facebook. O principal problema da administração que foi passado pra gente é que a população simplesmente não abre a reclamação no portal da ouvidoria do GDF. Então eles se escondem atrás dessa desculpa. Só porque a população não reclamou é que vai ficar abandonado. A página foi criada há 20 dias e já tem mais de 300 denúncias. Todas são conferidas em loco pelo Carlos, que tem a ajuda do Alain. Eles fazem as fotos que vão ser postadas no mapa da cidade na internet. Este cartaz sempre está presente nas imagens. Uma crítica aos políticos que só aparecem para pedir votos. A gente constantemente vê os problemas. A gente resolveu, poxa, a gente não vai fazer nada sobre isso. A gente resolveu tomar uma iniciativa pra tentar mudar, né? O presidente do Senado, Renan Calheiros, promete instalar amanhã duas CPIs da Petrobras. Na casa, a condução dos trabalhos será feita por aliados da presidente Dilma Rousseff. A presidência da comissão será do PMDB e a relatoria do PT. A oposição avalia a denúncia de que um contrato irregular entre a Petrobras e a Odebrecht só foi assinado depois de uma doação da empreiteira à campanha da então candidata Dilma Rousseff, o que reforça a necessidade de uma CPI mista. O governador do Tocantins foi eleito neste domingo em uma eleição indireta. Ele fica no cargo até dezembro deste ano. Trinta dias depois da renúncia do governador e vice-governador do Tocantins, aconteceu a eleição indireta, como determina a Constituição Federal. Desde as primeiras horas deste domingo, a Assembleia Legislativa esteve mais movimentada que em dias normais. Mesmo sem direito a voto, muita gente foi até a casa acompanhar a votação. Foram oito candidatos. Cada um teve sete minutos para o pronunciamento e para tentar conquistar os votos dos deputados. Em seguida, os parlamentares anunciaram o voto em voz alta. E eu quero dizer que eu voto na história de Sandoval Cardoso e Tom Lira e contra uma oposição que faz protesto em causa própria. Com 15 votos e um total de 21, o governador interino Sandoval Cardoso do Solidariedade foi eleito pelo voto indireto aqui na Assembleia Legislativa para governar o Tocantins até 31 de dezembro de 2014. O vice da chapa eleita é o empresário Tom Lira do PR. Após a confirmação dos votos, o presidente da Assembleia deu posse ao governador eleito Sandoval Cardoso, tem 37 anos e agora é o governador mais jovem do país. Eu tenho que dar seguimento ao que vinha sendo feito de uma forma que a governabilidade seja o principal ponto. São muitas as ações que estão em acontecimento no Estado e é dessa forma que nós vamos prosseguir, pensando que temos o ano que vem e assim por diante, pensando no futuro do Estado e é dessa forma que nós vamos dar sequência. A Eletrobras perdeu 13 bilhões de reais nos dois últimos anos em razão de interferências do governo. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Um dos motivos foi uma decisão tomada pelo Planalto em 2006. A decisão obrigou a estatal a entrar com 40% dos investimentos em todo o grande projeto do setor no país. Outro ponto foi a redução forçada da tarifa de energia elétrica em 2012. A companhia passou a vender energia abaixo do preço de mercado. O Dia das Mães está chegando e com ele a movimentação no comércio é a segunda melhor data para os vendedores no primeiro semestre. Só na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, os lojistas esperam faturar até 10% a mais do que no ano passado. Elas já sabem o que querem de presente. Ah, eu quero um relógio. Tem uma roupa legal, né? Eu ficaria feliz. Ah, já sim. Nossa, mãe. Ficaria muito feliz. E algumas querem tanto que nem mesmo esperam o Dia das Mães chegar. Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa, mas eu já me adiantei. Já. Você comprou para você? Uma carteira. Mas os filhos parecem mesmo estar atentos a esse dia especial. Eu já comprei. Já. Bastante antecedência? Com bastante antecedência. Perfumes, roupas, sapatos, bolsas. As opções são muitas e as promoções também. Com a proximidade da data, os lojistas têm caprichado nas decorações e nas facilidades de pagamento para os consumidores. Na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, a expectativa é de um crescimento de 10% nas vendas. E essa semana agora, com a entrada aí do salário, a gente vai ter um movimento intenso aqui na nossa região. Flores, eletrodomésticos, utensílios domésticos, sapatos, roupas, viagens. De modo geral, todos os segmentos são contemplados. E a movimentação no comércio eletrônico também deve ser grande. O setor espera um aumento de 15% em relação ao ano passado. Cerca de um bilhão de reais em compras pela internet. Mesmo diante de tantas sugestões de presentes e oportunidades de negócio, o que elas mais desejam mesmo não tem preço. Meu presente é meus filhos. Só a presença dos filhos meus já era o quanto bastava, né? Entram em vigor hoje as novas regras para transferir empréstimos e financiamentos de um banco para outra instituição financeira que oferecer juros mais baixos. As normas valem para crédito consignado e pessoal e para financiamento de automóveis e até imóveis com recursos do fundo de garantia. O objetivo é incentivar a concorrência entre os bancos, possibilitando uma redução nas taxas cobradas. Segundo uma pesquisa, o brasileiro quase nunca planeja os gastos e na maioria das vezes gasta mais do que ganha. Maria de Fátima é professora e gosta de fazer compras. Mesmo assim, garante que é uma pessoa controlada. No fim do mês, sempre tem um dinheirinho na conta. Eu compro o que eu quero, o que eu vejo, mas tudo dentro do meu limite, nada que eu gaste em excesso. Às vezes é, que dá vontade de comprar tudo que aparece, né? Mas eu sou bem assim, dependendo do valor eu não compro. Eu deixo para comprar quando eu recebo o décimo terceiro, quando eu vejo que não vai fazer falta para mim, daí sim eu compro aquilo que eu quero. Já a gerente de qualidade, Maica, no fim do ano passado, teve que ser radical e parou de usar o cartão de crédito. Aproveitei o décimo terceiro, quitei tudo e vamos ver, vamos ver até quando consigo segurar isso aí. Uma pesquisa feita pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que oito em cada dez brasileiros tem pouco ou nenhum conhecimento de como administrar as despesas pessoais. Isso quer dizer que o brasileiro gasta mais do que ganha, não guarda dinheiro e não se planeja. E é justamente no planejamento que está a solução desses problemas. Gessé tem um irmão economista e desde pequeno lida bem com o dinheiro. De vez em quando eu faço uma compra, às vezes sem juros, não gosto de passar disso, não gosto de passar de uma conta que passe de um ano. Eu acho que nunca fiz uma. Eu gosto de umas dívidas mais curtas. De acordo com o professor Francis Valdo, é possível sair das contas e ter uma vida financeira mais tranquila. E o primeiro passo para isso é fazer um planejamento. Segundo o professor, o ideal é que logo no começo do mês seja feita uma tabela com o dinheiro que vai entrar e o que vai ser gasto no pagamento das contas. Só em alguns casos é que vale a pena fazer um novo empréstimo para quitar os antigos. Só é viável você pegar um novo empréstimo se o custo dessa linha que você está pegando é inferior ao que você está pagando nesses empréstimos que você já tem. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje medidas para conter a propagação do vírus que provoca a poliomielite, causador da paralisia infantil. A OMS está preocupada com a volta da doença em países que tinham conseguido exterminá-la, como Síria e Iraque. A polio continua sendo endêmica no Paquistão, no Afeganistão e na Nigéria. No Brasil, a doença foi erradicada no fim dos anos 1980. Hoje é Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, uma data de conscientização para um país onde a automedicação já é cultura. No país, quase um terço da população toma medicamentos por conta própria. A pesquisa realizada pelo Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos envolveu 12 capitais e apontou que 76,4% dos brasileiros praticam a automedicação. A capital baiana, Salvador, lidera o ranking, seguida por Recife e São Paulo. Outro dado que preocupa autoridades e especialistas é que mais de 60% das pessoas que tomam o remédio por conta própria têm consciência de que estão erradas. Essa cultura de automedicação a gente não gosta e não deve ser usada, porque cada organismo responde de maneira diferente, o mesmo tipo de medicação. Aumentar a dose do remédio sem indicação ou orientação profissional é outro erro cometido por 32% dos brasileiros. Juninho tem 18 anos, sofre de rinite e asma e joga futebol desde criança. Para manter-se com fôlego, para correr, fazer gols e comemorar mesmo quando as crises aparecem, ele tem duas fórmulas. Eu uso o remédio e faço a nebulização, que são as duas saídas que eu tenho. O remédio para destrancar o nariz e a nebulização caso eu esteja com falta de ar. Há 10 anos, ele usa o mesmo descongestionante nasal. É indicação médica? No começo foi, mas depois já foi contraindicado pelo uso excessivo, que aí os médicos falam que pode viciar, que eu acho que já não estou viciado quase, porque a maioria das pessoas que usam acabam se viciando porque é uma forma que alivia. Todo mundo usa como, ah, vou usar só para melhorar e acaba usando continuamente. Respeitar a posologia indicada pelo médico. Se é para tomar de 8 em 8, é para tomar de 8 em 8 horas, não de 10 em 10 horas. A gente não mudar o tempo médio de ação da droga, porque está mudando o efeito, inclusive colocando o efeito adverso do medicamento. A Organização Mundial da Saúde define como uso racional de medicamentos quando os pacientes recebem a indicação apropriada para suas condições clínicas, na dose adequada para suas necessidades individuais, por um período adequado e pelo menor preço, tanto para ele quanto para a comunidade. E os números apontam também que conscientização é fundamental, já que mais de 61% da população admite fazer uso inadequado da automedicação, conscientemente. Esse farmacêutico salienta que medicação errada e superdosagem para as crianças pode ser ainda mais grave. Normalmente, às vezes, uma concentração muito pequena de medicamento pode nos proporcionar um efeito adverso muito maior, até pelo volume sanguíneo, que é muito menor, né, em relação ao adulto. Então, a concentração do medicamento no infantil, na criança, é muito diferente. Por isso que tem que ter um cuidado maior. O principal é respeitar a orientação médica. Quando chegar a uma instituição, uma drogaria, uma farmácia, exigir ser atendida por um profissional farmacêutico, para ele indicar qual é a medicação correta, qual é a posologia correta, se está realmente sendo administrado correto, se aquele medicamento pode ou não ser substituído. Isso é uma cultura que tem que se mudar. Agora são 7 horas e 15 minutos e, a seguir, acidente em circo dos Estados Unidos fere nove pessoas, entre elas, três brasileiros. Eles faziam acrobacias quando a plataforma de sustentação arrebentou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí